Pelo meu senhor, você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade Você é Você é minha tempestade Eu me rappelle E eu lembro Desde que eu conheci você Eu comecei com o primeiro passo O segundo passo Até que eu... Em você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio Para sua mulher Me sinto tão amada Isso faz bem Ao coração da gente Quando tem Alguém pra dividir Um grande amor Como a brisa da manhã Um grande amor Mesmo a dor, mesmo a alegria, eu ainda vou te amarei, eu te amarei, Deus te abençoe. Alguém pra dividir um grande amor, com uma brisa da manhã assim você chegou, uma ótica perfeita de amor, uma ponta sobre um rio de dor, na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor, e no lugar daquela cicatriz marrom, as cenas lindas que o tempo já notou. Você é a minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém, amada simplesmente pelo que é, ontem namorada, noiva e agora sua mulher. Me sinto tão amada, isso faz bem, ao coração da gente quando tem, alguém pra dividir um grande amor, com uma brisa da manhã assim você chegou, uma ótica perfeita de amor, uma ponta sobre um rio de dor, na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor, e no lugar daquela cicatriz marrom, as cenas lindas que o tempo já notou. Você é a minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém, amada simplesmente pelo que é, ontem namorada, noiva e agora sua mulher. Você é a minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém, amada simplesmente pelo amor. Você é a minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém, amada simplesmente pelo amor. Uma ótica perfeita de amor, você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor, e no lugar daquela cicatriz marrom, as cenas lindas que o tempo já notou. Você é a minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém, amada simplesmente pelo amor. Hoje em dia, ontem namorada, noiva e agora sua mulher. Você é a minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém, amada simplesmente pelo amor. Hoje em dia, nossa mulher. Você é a minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém, amada simplesmente pelo amor. Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz uma tarde do bem Trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva e agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer um conto de agradecimento A Deus quando mais precisei você me apareceu Um presente e o remetente era Deus Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma cicatriz E no meu peito uma cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva e agora sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Alimentar comércio no nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um culto de agredir sem pensamento Quando eu mais precisei você me apareceu Um presente e o remetente era Deus Eu me sinto tão amado Estou faz de bem Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora sua mulher Você foi como um dilúvio de amor Você foi como um dilúvio de amor Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Tudo tão amado e isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Em minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora sua mulher Me sinto tão amada e isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo que a gente Amada Aplausos 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 que o Senhor me hermoso é a grandeza, que o Senhor me hermoso, já me amando mais do que a vida, o Senhor me hermoso, que é o Senhor me hermoso, que o Senhor me hermoso é a manu neto, In the heavens, they will allow me to know that this is my money. I will ask to see you and to... ...and I will say, you gave me so much happiness. You are the one who I chose. Amen. I love you so much. This is my brother. É verdade. É verdade. Eddie, meu irmão, eu vou te amar até a dia. Até Jesus Cristo voltar. Até a dor, até a dor, eu vou te amar. Eu vou te amar. Deus te abençoe. Amém. Uou! Bom dia, Zui! Bom dia, rapaz! Agora sua mulher. Agora sua mulher. Eu, meu bebê. Eu, meu peito amador. Eu, meu peito amador. Eu, meu peito amador. Eu, meu peito amador. Você é. Você é minha tempestade do bem. Trazendo chuva ao meu desejo, me fazendo alguém. Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora é sua mulher Maman, c'était en ce moment Libalaé-Bandaki m'est adivé Ah, maman, c'était en ce moment Libalaé-Bandaki m'est adivé Viva, 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 viva Maman, c'était en ce moment Libalaé-Bandaki m'est adivé A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?